Música Caros telespectadores, muito boa noite. Sejam bem-vindos para esta edição do Jornal da Televisão Comunitária de Timoio. Eu sou o Luís Gomes e vamos às notícias. Música O secretário do Estado da província de Manica desafia o Instituto de Formação Profissional e Estudos Laborais, Alberto Cassimo, delegação de Manica, a continuar a apostar na formação de mais jovens virados para o autoemprego e empreendedorismo. Edson Makoakwa lançou o desafio esta quarta-feira em Timoio, durante a abertura do ano profissional 2021 naquela instituição. Oito horas e cinquenta minutos, o secretário do Estado de Manica chega às instalações do Instituto de Formação Profissional e Estudos Laborais, Alberto Cassimo, delegação de Manica. O objetivo é de proceder à abertura do ano profissional 2021 nesta instituição, que no ano passado formou e lançou para o mercado 32 jovens nas áreas de corte e costura, culinária, salão de beleza e informática. Dominar também informática para usar essa ferramenta para melhor ser técnico da rede do anexo. Temos a oportunidade de formação aqui na FPLAC. Somos no total de 32 rabarigas, divididas nos cursos de culinária, salão de beleza, corte e costura e informática. Gostamos de dizer que gostamos muito da formação e ficamos muito satisfeitos pela formação, de como nos deram a formação, sobretudo a sua metodologia. Estamos a agradecer muito ao governo e ao IFPLAC pela formação, porque tivemos o conhecimento profundo que vai mudar a nossa vida. Edson Macuacua, que procedeu à abertura do ano profissional 2021 IFPLAC, desafiou a instituição a continuar firme na formação de jovens virados para o alto emprego e empreendedorismo, pois a província de Manica dispõe de enormes recursos que precisam de ser explorados. Por isso, o IFPLAC deve continuar firme na formação de quadros capazes de tirar proveito dos recursos que Manica dispõe. Manica é uma província bastante rica em recursos minerais. Manica é uma província com um grande potencial para o agronegócio, devido, por um lado, ao seu potencial agroecológico, e, por outro, à sua disposição ao mercado, tanto nacional como regional, devido à sua localização geográfica bastante privilegiada. Manica é uma província com um grande potencial e as nossas formações devem também preparar os jovens para saberem melhor aproveitar estas potencialidades e oportunidades que a província de Manica oferece. De acordo com o delegado desta instituição de ensino profissional, Ramos Luiz, um dos grandes desafios da instituição que dirige tem a ver com a falta de um edifício próprio para o seu funcionamento. O nosso maior desafio é a implantação do centro de formação profissional que venha a responder às reais necessidades do mercado de trabalho. Porque nós não queremos formar jovens que fiquem depois sem ocupação. Queremos ter um centro adequado, de acordo com as reais necessidades do mercado, para que os jovens que saiam de lá do centro tenham, na verdade, o seu emprego e respondam também com as reais necessidades do patronal. A abertura do ano profissional 2021, o IFP-LAC, foi marcada pela entrega de quatro motorizadas e vários kits. Iniciou na última terça-feira, no Tribunal Judicial de Barwe, o julgamento do caso do comandante distrital da República de Moçambique em Macossa, acusado de corrupção. O julgamento do comandante distrital da PRM de Macossa, Juscelio Pinto Ernesto, decorre na vila de Catandica, no distrito de Barwe, onde o arguido se encontra em prisão preventiva desde agosto de 2020. O Ministério Público acusa o comandante Juscelio, de 41 anos de idade, um superintendente da polícia ao crime de corrupção passiva, por ter participado na recessão de 6 mil meticais via transferência da carteira móvel e, mais tarde, 2 mil meticais em queixe. Não dispondo daquele valor naquele instante, a mesma contou com o apoio do patrão do seu filho, que teria disponibilizado 6 mil meticais, que enviou ao seu trabalhador via M-Pesa, e este, por sua vez, transferiu ao arguido Tomocene pela mesma via e os restantes 2 mil a arguida entregou em mão. Toda a transação foi feita no gabinete e na presença do comandante, conforme pode-se ver o depoimento da arguida referido anteriormente. Feitas as transações, o comandante ordenou a soltura do filho da arguida no mesmo dia 23 e, por volta das 12 horas do dia 24, deixaram o distrito de Macossa a caminho do distrito de Manícar. O valor foi entregue pela senhora Otília Merco Mupapane, também constituída arguida no caso, sob a acusação de prática de corrupção ativa. A senhora Otília entregou os 8 mil meticais em troca da soltura do seu filho, Brian Chiquinho, que estava detido nas celas do comando da PRM Macossa, em junho de 2020, por acidente de viação. O arguido Jorcelio Matimbe e Fernando Tomocen, um tipo legal de crime de corrupção passiva para ato ilícito, previsto e punido nos termos do artigo 425, um tipo legal de crime de com participação do encarregado da guarda do preso, previsto e punido nos termos do artigo 423. Segundo a acusação do Ministério Público, a dona Otília entregou o dinheiro a Fernando Tomoceni, um inspetor da polícia, na altura a desempenhar as funções de chefe da secção de informação interna no comando distrital da PRM em Macossa, que por sinal também arguido, mas esses dois últimos encontram-se em liberdade condicional. O advogado dos arguidos nega todas as acusações do Ministério Público e diz que os crimes alegados não têm fundamento material e que o valor entregue aos dois agentes da polícia era para garantir a alimentação do filho da dona Otília, ora detido nas celas. Mas o fato de se tratar de um processo sensível de interesse geral não deverá necessariamente implicar a condenação dos réus apenas para satisfazer a pressão social. Constitui verdade que a ré Otília tenha entregue um valor ao réu Tomoceni de modo a satisfazer as despesas do filho daquela, uma vez que a esquadra não dispõe de condições e nem recebe financiamento para nutrir alimentos aos detidos. A juíza do caso, Claudina Eunice Gioni, disse que depois de analisados os autos, o tribunal decidiu haver matérias bastantes para o julgamento ora iniciado, cuja sentença será proferida nos próximos dias. Atendendo a promoção do Ministério Público, o tribunal manteve a prisão do co-arguido Jorcelio. Refira-se que nesta quinta-feira, o mesmo comandante da PRM de Macossa, Jorcelio Ernesto, participa neste mesmo tribunal, num outro caso em que é acusado. Feira de dezembro movimenta mais 200 produtores do setor familiar no distrito de Macate. A iniciativa visa reforçar a capacidade produtiva da segunda safra de 2021 naquela região central da província de Manica. O distrito de Macate, no posto administrativo de Zembe, foi o local escolhido para acolher a feira agrária promovida pelo ID, International Development Enterprise, uma organização não governamental norte-americana que opera há mais de 10 anos no país. Uma feira constituída pelos provedores de insumos agrícolas desta parcela do país, convidados pelo ID de Moçambique para expor os seus produtos junto dos produtores. Produtores que várias vezes percorrem longas distâncias à procura de semente qualificada. A feira foi testemunhada pela administradora do distrito de Macate, Rosa Cararaza, que considerou o certame como o momento de um brinde ao distrito, visto que 90% da sua população dedica-se à agricultura. ID trouxe para nós este brinde, que eu chamo de brinde. Temos a escola da comunidade, aquela escola que aprendem tudo o que tem a ver com a agricultura. E esta é a oportunidade de tentarmos ver o que foi aprendido com aquilo que eles vão comprando para aplicar no terreno. Então, nós queremos saudar, acima de tudo, dizer que o distrito está de parabéns, que o distrito vai continuar a apostar na agricultura, na produção. E temos também, desta vez, a parte da hortícula. E muitos também estão a fazer esta compra de produtos para hortículas, para fazer as suas hortas. Então, contamos com esta produção aumentada dentro do nosso distrito. Para falar de iniciativa, a nossa reportagem conversou com Natasha Bush-Holz, oficial de comunicação no projeto ID de Mozambique. Segundo ela, esta iniciativa visa agregar valores da cadeia agrícola para criar mudanças neste processo. Esta iniciativa tem como objetivo feiras agrícolas, onde distribuímos e os fornecedores do setor privado vendem insumos e instrumentos agrícolas. Este vai ser o terceiro ciclo de feiras que nós já tivemos nesta mesma zona. Estamos a falar de vários distritos, dez distritos nas províncias de Manica, Sofala e Zambésia. Esta iniciativa, para além das feiras, nós queremos criar uma mudança sistêmica, uma mudança de comportamento. Para poder fazer isso, um aspecto é acesso aos insumos, é dar a habilidade ao produtor de selecionar o que ele precisa para a sua resiliência. Mas tem um outro pilar fundamental, que é as nossas escolas em campo para pequeno agricultor. Estas ECPAS, para chamar de curto, são escolas nas comunidades onde estes beneficiários estão, onde recebem informação sobre boas práticas agrícolas, uso dos insumos melhorados, uso de fertilizante, bocaxi, abordagens mais orgânicas de produção e gestão dos seus negócios e nutrição, entre outras coisas. Natasha disse ainda que a peculiaridade desta que foi a terceira feira agrícola realizada pela sua agremiação no distrito de Makati, constitui na introdução do sistema eletrônico em substituição das cadernetas dos produtores. No passado, nós andávamos a utilizar cadernetas, senhas, onde cada produtor recebia um valor total dependendo da campanha agrícola. No contexto da segunda campanha, estamos a falar de um valor de 2 mil meticais. Antes, recebiam em senhas, em papel. Desta vez, temos uma nova inovação. E esta inovação é um uso de sistema digital de pagamento. Qual é o benefício do sistema digital? Nós reconhecemos que, pronto, é difícil implementar um sistema digital, sobretudo nas zonas mais rurais. Mas o valor não pode se evitar. Vê-se muito claramente. O sistema digital utiliza cartões NFC. São cartões em branco, onde é cargado um valor de 2 mil meticais por cada produtor. No cartão vem o código do produtor, vem a comunidade de onde vem o produtor e vem o seu nome. Esse cartão é depois utilizado para efetuar as suas compras. Conforme pode ver, nós estamos nesta feira com o setor privado. Cada setor privado tem um dispositivo smartphone, que ele utiliza para ler, que nem um POS. É cartão de débito e POS, basicamente. O beneficiário aproxima-se à banca, introduz o cartão NFC ao POS, vamos dizer assim, ao dispositivo do fornecedor. O beneficiário confirma os produtos que vai levar e o saldo é retirado do seu cartão. O produtor depois pode avançar a outras bancas e comprar com todas as bancas que quiser, tendo a certeza que tem o saldo necessário. Ou seja, o saldo que seja mais e quando comece a feira de 2 mil meticais. Os produtores, por seu turno, expressam satisfação pela iniciativa, tendo frisado que o projeto é bem-vindo, pois está a mudar a vida de muitos produtores do setor familiar na região. Eu chamo o ministro Cristino Joaquim Jôni. Estou muito satisfeito, estou muito contente. Até quando continuar esse projeto, eu não saio. Sempre estarei aí. É boa coisa. Ajuda a população mesmo. Porque estamos estudando muitas coisas aí. Como o que é? É a maneira de trabalhar na machamba, semear em sementes de milho, uma distância de 30 a 30 assim. A gente, quando estávamos em casa, não conseguíamos fazer isso. Mas com a escola que a gente entramos, já temos conhecimento. Sou Domingos Francisco Ingraze. Na altura só usávamos sementes, sendo tradicionadas, de muito tempo. Agora já estamos a usar sementes certificadas. Porque estamos a ver que este, é que, por menos, posso dizer como, não é de longos meses. Exato. Está a ver? Então, em dois, três meses, já estamos a colher. Então, aquele nosso garoto, nós vínhamos a apoiar há muito tempo. Acabava há três, quatro meses. E com essa terra mesmo que nós temos, e o clima que agora Moçambique tem, já não está a dar, aquele de muito tempo. Só essa já semente certificada que está a sair bem. Por isso, todos os meus produtores também estão a encostar onde? Na semente certificada. Exatamente. Muito bom vir por um posto também de venda dos insumos agrícolas em Macate. Para ser perto, né? Para não ser muito distante. Outro pode ir pedir ao vizinho semente de muito tempo, porque não tem dinheiro de subir chapacém para Macate. Tem de comprar, mas não tem de transporte. E acaba purificando fraco. Então, é normal que quando tivermos aí também no nosso distrito ali, um posto aí de venda de insumos agrícolas, então vai ser fácil já para nós. Às vezes, preciso só um frasco de pesticida, ou quero só um pacote de 200 gramas de repolho para subir chapa para 38, ou para lojas na cidade, já vai tornar difícil. Então, quando estiver perto, as coisas também vão melhorando. Ainda no mesmo âmbito, o diretor das atividades econômicas de Macate, Egas Bilas, disse à nossa reportagem que, com a realização da feira, vai reanimar a segunda campanha agrária, visto que colocou ao dispor do agricultor todo o tipo de semente recomendado para esta safra. Com relação à feira, dizer que vem impulsionar aquelas que são a disponibilidade da semente ao produtor, de acordo com as distâncias que eles percorrem para a aquisição dos mesmos insumos. O que quer dizer que, com esta feira, facilita a disponibilização dos insumos. Estou a referir de sementes, inchada e outros insumos ao produtor, do setor familiar. E, chegado a este período, com a disponibilidade da feira, onde há muita disponibilidade da semente de hortícolas, e visto que o distrito em si, o governo do distrito, está a um planificado de uma área de 14.284 hectares, só para esta época da produção de hortícolas, e com uma produção esperada de 48.474 toneladas, só de hortícolas. O que quer dizer que, com a disponibilidade desta semente, poderemos alcançar esta produção que aguardamos. A feira agrária de Zembe aconteceu num momento atípico, dada a restrição imposta pela pandemia da Covid-19, que ditou a movimentação de pessoas no recinto do invento, ocorrer-se em sentidos únicos, observando regras de distanciamento preconizados pelo protocolo sanitário. A escola primária 7 de abril, em Ismoio, beneficiou de oito blocos sanitários modernos e um sistema de abastecimento de água potável, movido por painéis solares. As infraestruturas foram financiadas pela Associação Watson, Moçambique. O administrador do distrito de Ismoio, Daniel Marques Andeseni, inaugurou recentemente na escola primária completa 7 de abril em Ismoio, oito blocos sanitários modernos e um sistema de abastecimento de água potável movido por três painéis solares. Andeseni apelou aos professores, alunos e os pais encarregados de educação para que possam cuidar das infraestruturas hora entregue e financiada pela Watson e Moçambique. O ano passado, 2020, a Watson e Moçambique ajudaram o governo do distrito de Ismoio com a reabilitação de 49 furos de água para além desse tanque que vocês estão a ver todos juntamente com seus balneários. Os agradecimentos são incalculáveis para a Watson e Moçambique bem como outros parceiros de cooperação ao nível do nosso governo do distrito de Ismoio. Mais uma vez, queremos de viva voz saudar e agradecer a Watson e Moçambique. Queremos desde já que continuem a cuidar bem desse painel solar. esta escola é piloto em termos de instalação pela Watson e Moçambique. Temos aí um sistema de água para além disso temos aí os painéis solar. O que quero dizer? A energia que lá está a pressão que lá está chegando não depende da energia da EDEN ou da energia nacional. Tudo está aí no sistema não precisa. Então precisamos o que nós precisamos neste momento é o nosso cuidado saber cuidar corretamente aquelas infraestruturas para que o nosso parceiro a Watson e Moçambique continue a depositar confiança ao governo do distrito de Ismoio. Em jeito de mensagem os alunos daquela escola agradecem aos parceiros pelo apoio. Queremos agradecer a todos aqueles que direita ou indiretamente contribuíram para a construção dos balneários e furo de água que já permitirá a nossa higienização face à Covid-19. Os nossos agradecimentos vão vivamente para a Watson Moçambique. Pati Kai Matur gestor da associação Watson Moçambique disse que as obras tiveram a duração de um ano e custou à associação o correspondente a 3 milhões e 400 metricais. Dentre as infraestruturas destacam-se oito balneários masculino e feminino, um sistema de abastecimento de água e um sistema de painel solar. O sistema solar foi montado três baterias com capacidade de 12 volts 105 amperes cada totalizando 315 amperes. Oito painéis solares foram montados com capacidade de 100 watts cada totalizando 800 watts para a iluminação dos sanitários. Foram montados também três painéis solares para alimentar a bomba submersiva com capacidade de 270 watts. A bomba está ligada a um sistema automático que não precisa que ninguém ligue porque ela liga-se automaticamente. portanto o sistema é de vasos comunicantes. De lembrar que a entrega da infraestrutura decorreu à luz do Dia Mundial de Água a 22 de março. O município de Catandica investiu pouco mais de 2 milhões de meticais para erguer uma nova unidade sanitária na vila. A nova unidade sanitária que deverá entrar em funcionamento na primeira quinzena de abril próximo está sendo erguida no bairro San Antunes a redor da vila municipal de Catandica. O presidente do conselho municipal local Domingos Tuboi diz que a atividade consta do manifesto eleitoral e consequentemente do seu programa de governação. É um centro de saúde de tipo 2 que consta no nosso plano de atividade anual. Também foi a pedido dos munícipes deste bairro para encurtar a distância porque daqui para o centro de saúde da vila é uma distância mais ou menos de cerca de 3 quilômetros e estamos aqui a responder aquilo que foi a preocupação da população deste bairro. É um centro de saúde de tipo 2 temos também aqui a parte de tratamento temos a parte de maternidade as mães aqui vão utilizar aqui o centro de saúde mais próximo aqui da população. A entrar em funcionamento o centro de saúde do tipo 2 irá aliviar o sofrimento que os moradores deste bairro passavam ao percorrer cerca de 3 quilômetros para o centro da vila para obter serviços de saúde que este posto de socorro não pode oferecer neste momento. Instagram Agora se ingamala o hospital Na bali a bals chese a bar a escola a di Depois deste, aqui no bairro Sete de Abril, estamos a prever a construção de mais um centro de saúde no bairro Sabão. E estamos a prever também a construção de um posto de socorro no bairro Mugabe Expansão. De referir que todo o valor investido nas obras, incluindo o apetrechamento, é proveniente dos fundos do Conselho Autárquico da Vila de Catandica. A retoma das aulas marcadas com enchentes na Escola Primária Sete de Abril, em Chimoio. Desconhecimento do horário das aulas e a procura das respectivas turmas foram as causas das enchentes naquela unidade de ensino. A aula na Escola Primária Sete de Abril, em Chimoio, foi caracterizada por enchente nos portões da escola. Os alunos que não cumpriram com as medidas de prevenção da Covid-19, tentando a todo custo ver os seus nomes e as respectivas salas de aula. Enquanto os outros se apertavam fora, no recente escolar o ambiente era totalmente diferente. As aulas estavam a decorrer normalmente com a presença dos professores e dos alunos, cumprindo com as medidas preventivas. No primeiro dia de aula, não é verdade? Vocês estavam de férias. Ano passado, estudaram sexta classe, né? Mas de uma maneira diferente por causa do coronavírus. Beatriz disse que o novo normal, apesar de trazer consigo vários cuidados de modo a prevenir da Covid-19, a redução de número de alunos na sala de aula facilita aos professores no acompanhamento do desempenho dos alunos. Mas estava com 98 alunos numa sala. Então, você chegava no fim do trimestre e não conhecia o nome de cada um. Mas agora já é fácil controlar. Faço chamada normalmente e sei chamar os meus alunos pelo nome. Se for aula de redação ou ditado, eu tenho muito tempo para ver erro de cada um. Já é diferente do momento em que tínhamos 90, porque essa escola é numerosa. Nossas salas são numerosas, se fosse dizer assim. Entretanto, os alunos mostram-se satisfeitos com a abertura das aulas, mas não deixaram de apelar aos seus colegas de modo que possam prevenir-se da pandemia da Covid-19. Estava um pouco feliz, mas com essa doença não está sendo fácil. Em virto, deixo que sempre vamos lavar as mãos, ficar próximo de outro. Lavar as mãos com água e sabão, usar sempre máscaras e sentar de distanciamento com os outros. Também não se emprestar material escolar. Segundo o diretor da escola primária do primeiro e segundo grau, 7 de abril, Ferro Madu, foram inscritos no presente ano mais de 9.400 alunos numa escola que é composta por 120 professores, num universo de 132 funcionários e 39 salas de aula. A escola criou todas as condições para que esta instituição não seja lugar de contaminação. A escola possui 48 baldes com torneira, igual número de baldes sem torneira, 4 termômetros para a medição de temperatura, 2 bombas para a pulverização, entre outro material só para citar. Dificuldades. Insuficiência dos fundos alocados à escola, tendo em conta a sua dimensão, como exemplo do fundo de AD. Neste âmbito, torna difícil o pagamento de despesas de água e energia. De lembrar que a escola primária do primeiro e segundo grau, 7 de abril, localiza-se no bairro do mesmo nome, a sul do distrito de Ximoio, fundada em 1976, sendo atualmente a maior escola primária do distrito de Ximoio. Foi um prazer ter estado em sua companhia, grátis pela audiência que nos quis dispensar. Voltaremos numa próxima ocasião. Boa noite e até a próxima. Boa noite e até a próxima. Bairro Sanjantunzi, na periferia do município de Catandica, distrito de Baro Emanica, é onde se erga a mais nova unidade sanitária da vila. Do tipo 2, o centro de saúde deverá entrar em funcionamento na primeira quinzena de abril. Neste momento, as obras encontram-se na fase conclusiva. Os trabalhos estão sendo executados, confuso do Conselho Autárquico Local, no valor de aproximadamente 2 milhões e 200 mil medicais. Também foi a pedido dos munícipes deste bairro para encurtar a distância, porque daqui para o centro de saúde da vila é uma distância de mais ou menos cerca de 3 quilômetros. E estamos aqui a responder aquilo que foi a preocupação da população deste bairro. É um centro de saúde de tipo 2. Depois temos também aqui a parte de tratamento, temos a parte de maternidade. A infraestrutura vai beneficiar a cerca de 12 mil munícipes de Sanjantunzi e os que se encontram ao redor do bairro. Depois deste, aqui no bairro Certo de Abril, estamos a prever a construção de mais um centro de saúde no bairro Sabão. E estamos a prever também a construção de um posto de socorro no bairro Mugabe Expansão. A vila autárquica de Catandica conta atualmente com cerca de 67 mil habitantes. E esta população é assistida por apenas duas unidades sanitárias. E esta população é assistida por apenas duas unidades sanitárias.